Agora sim! Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Isabela, acabei de descer aqui em Goiânia Pra quem não sabe, eu sou de Goiânia Acabei de descer aqui, tô andando até o aeroporto em cima pegar a minha mala Primeira parada em Goiânia, eu vim conhecer o Oba que tem aqui Lembra que eu gravei pra vocês mostrando o Oba lá de São Paulo? Aqui tem gente, eu nem sabia, eu vi no mapa Eu vou ali, olha que lindo que já é aqui de fora Ai gente, tô chateada, tô muito chateada Eu vim aqui pra comprar pão de forma da Artesano Marcas específicas, sabe? Eu sou chata com meus negócios, eu gosto da marca específica Não tem nada que eu queria comprar Tinha o Queen Cheese Light Mas aí se eu for pra comprar uma coisa, eu só acho que depois eu vou passar no outro mercado Mas aí eu queria o pão da Artesano, o chocolate da Hershey's Que é meio amargo com café, leite desnatado, só tem na marca deles também E eu queria um desodorante Rolon, porque eu não consegui trazer o meu, que é aerosol Então eu tinha que comprar um pequenininho, mas também não encontrei Gente, vou ter que ir em outro mercado, a saga do mercado caída Dessa vez, em Goiânia Passei num lugar bonitinho pra poder tomar um café Comi um waffle E aí tô na vacadão Gente, eu não vou chegar lá na roça nunca Porque tipo assim, eu não paro de passar nos lugares Mas eu preciso comprar os negócios Porque lá não vai ter específico que eu gosto, entendeu? Então vamos lá, mais uma chance aqui, ó Mas cara, eu tô achando os preços bem parecidos com São Paulo Vou ser bem sincera com vocês, assim As coisas que eu vi até agora, que eu peguei ali Tá bem parecido o preço Eu achei que aqui era bem mais barato Por exemplo, esse cream cheese aqui que eu gosto de comer Ele tá custando R$9 Em São Paulo eu pago R$10 nele R$10 e pouquinho Então tipo R$11 também, então R$2 de diferença Ó, pra vocês verem O artesano aqui tá R$10 Em São Paulo eu compro por R$11, R$11,90 Por aí, então tipo assim Diferença de R$2 em cada produto Eu achei que a diferença era bem maior Mas eu acho que o bom de Goiânia pra coisa barata Ai, o meu sorvete Aquele sorvete que eu nunca encontro nos lugares de brigadeiro O bom de Goiânia é que assim Quando você sai pra comer fora Você vai no restaurante, alguma coisa assim Você paga muito mais barato Aí sim, porque é isso, eu tenho experiência Eu geralmente quando eu vim pra cá Eu não faço muita compra de mercado, né? Quando eu compro, é tipo, em lugar mais caro mesmo Não é no atacadão da vida Mas esses preços que eu tô falando pra vocês É o preço que eu pago no aplicativo Tipo no Corner Shop, que eu peço online Então já é mais caro Então acho que se eu for no atacadão de lá Vai ficar mais ou menos a mesma coisa Isso eu não sabia Vocês sabiam que o preço é bem parecido? Como vocês podem ouvir Já tô aqui na roça, gente Fui lá no mercado Comprei um monte de coisa pra trazer pra gente comer aqui E é isso, aí eu já cheguei aqui, tá? Deixa eu mostrar pra vocês o pessoal Esse daqui É o Júnior É o Júnior E esse é o Léo Oh, meu Deus Olá O Louro está ali Ui, criatura Ui Vovózinha Oi Limpando o fogão Ela tá limpando o fogão Que ela fez um almoço delicioso pra gente Ela não quer aparecer porque ela é tímida Ih, vó, a receita da senhora daquela vez Deu um maior sucesso É Todo mundo fazendo A receita tudo errada, né? Ficou perfeito Ficou perfeito Ficou perfeito Nossa Fala que tem vergonha Fala super bem com a câmera Ficou nervosa Dessa vez ela já fez bolo pra gente Onde tá o bolo? Tá na geladeira? Quase acabando Vai mostrar o quê? Ah É, né? Eu esqueci de gravar Eu vou ser bem sincera Na verdade Eu cheguei ontem Eu cheguei ontem Só que ontem a gente conversou tanto E a gente ficou aqui fazendo vários nadas E aí eu esqueci de gravar Porque eu tava aproveitando Entendeu? Aí minha vó tinha feito o bolo ontem Só que a gente já comeu metade do bolo E aí Que dia que você vai fazer pão de queijo? Amanhã? É E aí? Minha vovózinha Se te assadar de mim Vovózinha tá toda descancelada Não tem problema, vó Tava fazendo almoço Lavando vasilha De pão de fogão E eles só comeram Quem só comeu? Vocês Vó Que absurdo Ela não deixa a gente fazer nada Ela não deixa a gente lavar vasilha Olha só como que ela é Tá faltando uma pessoa Gente, essa é a Madu Hoje em dia ela é tímida Porque... Por que você é tímida hoje em dia? Porque ela cresceu É isso Então, no caso, agora a Maria Dorda decidiu que ela é tímida Porque ela não aparece mais no meu canal Então... Aceitem Mas aí eu comprei sorvete E trouxe pra gente poder assistir Harry Potter juntas Ontem a gente viu... Qual? Foi Câmera Secreta Ontem a gente viu Câmera Secreta É que, tipo assim, a minha ideia era a gente assistir todos Mas aí a Madu já viu alguns Só que ela viu tudo fora de ordem Então... Você não lembrava da Câmera Secreta, né? Pouco Lembrava só um pouco Aí... O 3 e o 4 e o 5 Ela assistiu tem pouco tempo E aí agora a gente tá vendo Enigma do Príncipe Tamo quase terminando Eu vou ver Eu vou ver Eu não sei o que que é mais medroso Você só falou que não vai passar no meio da vaca? Gente, não tô entendendo Tem que passar embaixo desse negócio? A vaca tá brava Ela tá brava Gente Ai Vó Maridão Eu tô morrendo de medo Cuidado com o choque Vai fechá-las aí? Sério, vó? A vaca vai vir, vó Meu Deus do céu Corre E aí se a vaca vem a gente faz o quê? Minha avó deixou a gente vir sozinha aqui Aqui também tem choca, velho Ô, Madu Madu A gente tá sozinha com as vacas Ela ficou Ela ficou Por que que ela ficou? Eu não acredito que ela fez isso Não, cara Mas e aí? A gente faz o quê? Calma Ai, meu Deus É, engraçado que ela vai do outro lado, né? Gente Ela não tem mais as vacas? Mas a vaca tá com a gente Resumindo, a gente tá indo lá em cima A pé Pra ver se os celulares pegam sinal Porque ali embaixo não pega A gente tá passando no meio do passo Com as vacas perigosíssimas Aí a gente passa aqui direto Ela passa ali E depois abre aqui Nossa, mas é ali É no mesmo Ah, meu Deus As vacas vindo tudo atrás Qual que tem choque, vó? Todos Todos tem choque? Tem Meu Deus Meu Deus Ó, gente Aventureira de vocês Ai, que humilhação Ai, eu contei Ai, ai Ai, ai Meu Deus Que situação Ele não é de boa, não? Uai Meu Deus Uai Por que a gente passou, então? Parece que passou rímel Chorou Você viu? Borrou tudo Ai, eu ralei toda a minha perna Olha o olho do boi Ele não usa boca rosa Lembra que ela chorou? E o rímel dela não borrou? Vem Não, não é pra cantar agora não É pra descer Vem cá, vem A gente vai passear É, a gente vai passear Isso Muito bem Vamos passear, lourinho A gente sobreviveu Chegamos aqui em casa Eu tomei banho Ó, estou limpíssima Nossa, gente Eu sujei de barro Os cachorros pularam em mim Mas agora eu vou finalizar o vídeo Com vocês aqui Porque amanhã eu vou começar Outro vídeo junto com vocês Tá bom? Amanhã minha avó vai fazer pão de queijo Vou tentar gravar Se ela não fizer Enquanto eu estiver dormindo Porque ela é desse jeito Mas é isso Obrigada por ter acompanhado Mais um vídeo aqui em Goiânia Na fazenda dos meus avós E tchau Até o próximo vídeo E tchau E tchau